O Brasil, o Brasil é o Brasil, 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 o Brasil é o Brasil, em um lado de você. O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil, a gente não tem dificuldade, tem muita gente melhor, terra de nosso Senhor. O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil, a gente não tem dificuldade, Abre a cortina do passado, tira a matrata do seu lado, bota o retorno no seu lado, o Brasil é o Brasil, que não lhe curte pra mim, pra mim. Deixa cantar de corpo, provador, a mera história da luna, toda canção do meu amor, quero-me ver a SADONA caminhando, O seu vestido está no Brasil Brasil é uma boa inconsciência Amor é uma sensação De olhar indiferente O Brasil feliz Todo mundo se afirma O Brasil meu amor É aqui nosso Senhor Brasil 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 Onde eu amava a minha rede Nas noites claras O ar Brasil Brasil Onde eu amava a minha rede E onde a lua vem brincar É Esse Brasil Esse Brasil É o meu Brasil Brasil É a nossa Vai poder Brasil 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 Brasil